Bom dia! Bom dia! Com muita alegria, alegria do Senhor Nossa Força. Estou aqui hoje no Dom Atacadista Araruama. Olha que maravilha, gente! Coisa boa é a gente ter opções. Aqui, o Dom Atacadista tem tudo para você. Venha para cá e dá um passeio, né? Olha que maravilha! Estacionamento maravilhoso, cobertura. E fora o preço, né, gente? Dizem que também é muito bom. Olha que loja show! E nós vamos dar uma entradinha, né? Para a gente ver o que temos aqui hoje. Caso a pessoa quiser preço, preçue. Ali, ó. E é claro que eu vou entrar, né? Só mostrar um pouquinho para vocês aqui. O que ele está gostando? 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 Ah, flores! Olha, gente, eu amo! Ah, que coisa linda! Ó! Parto aqui, ó, de bebidas. E é isso aí, galerinha. Vou também fazer aqui umas comprinhas rapidinho. Olha, amplo, grande, largo, maravilhoso os preços. Aquele que está gostando, se inscreve aí. Vem para cá. Fique conosco. Um dia abençoado. E é isso aí, gente. Passei rapidinho para mostrar para vocês, ó. Super indico. E fui! Vou também as compras. Tchau!